Muito bem-vinda, lindona. Prazer é nosso, tudo que você faz é tão bom. E olha o que ela trouxe pra gente, uma focaccia. É uma receita com origem italiana? Isso, é uma tradicional, ela vem de Gênero. E ela é muito saborosa. Aí eu queria que alguém mostrasse, porque ela tá tão bonita. Ó. É um pão super leve, você come de entradinha, fazer páscoa, alguma coisa super saborosa. E legal também pra gente fazer até pro final do ano, né? Sim, sim. Então já já você vai aprender. Segura aí que eu venho já. Você aqui comigo, porque como a gente vai aprender uma delícia na cozinha, a gente tem que falar daquilo que vai à nossa cozinha e que vai facilitar o nosso dia a dia e deixar a família feliz. Vai pra nossa chefe italiana. Isso, muito obrigada. Jéssica, que coisa linda que faz essa focaccia, hein? Gostou, Cláudia. Achei maravilhosa. Pessoal fazendo ano novo, natal, super prática. Poucos ingredientes. Então bora aprender. Toda vez que eu vejo uma focaccia, eu lembro da Lu. Não sei se a Lu tá assistindo, mas se estiver assistindo o Lu do Tia Zen Cláudia, um beijo, viu? Que ela faz uma deliciosa. Ai, que legal. Aqui, eu vou começar com a massa, tá bom? Aqui a gente tem quatro xícaras de farinha, mais ou menos 500 gramas. E eu vou misturar com o fermento biológico seco. São duas colheres de sopa rasa e meia, mais ou menos. Então, ó, 500 gramas de farinha de trigo, duas colheres de sopa, duas e meia de fermento biológico seco. Se você tiver a balancinha, 24 gramas, que aí não tem erro. E é aquele fermento próprio pra pão, tá? Pro pessoal. E aí, o que que acontece? Aqui eu vou misturar na batedeira e vou acrescentar, são duas xícaras de água, mais ou menos 400 gramas. E eu vou acrescentando essa água aqui. Aos pouquinhos, sem parar de bater. Sem parar de bater, tá bom? Pro pessoal de casa ver. O segredo da focaccia é o tempo que você vai bater ela. Aqui é uma focaccia bem hidratada, a gente tá com 80% de hidratação, ou seja, 80% da massa em relação à farinha é água. Então, ela vai... O segredo dela é bater aos poucos e não colocar o fermento junto com o sal. Isso é muito importante pro pessoal de casa. O sal, ele mata o fermento. Então, aqui eu coloquei primeiramente a farinha, o fermento e a água. Eu vou deixar bater um pouquinho e aí eu vou acrescentando aos poucos o sal depois. Tá, a água você pode colocar direto aos 4,5 ml, tá? É, eu fui colocando aos pouquinhos e você pode colocar, tá bom? As duas xícaras, tá? E aí a gente vai bater e aí depois que já tá misturado bem essa farinha com essa água e o fermento, aí você não tem mais o risco do fermento morrer e o seu pão não crescer. Isso que o pessoal às vezes de casa fala, ah, meu pão não cresceu, por conta do sal. Então, é bom pensar nisso. E aqui eu vou acrescentar, são 20 gramas de sal. Uma xícara bem... Uma xícara não, desculpa. Uma colher bem cheia de sal, tá bom? Tá, então, ó, vamos lá, gente. Meio quilo de farinha de trigo. Duas colheres e meia de sopa de fermento biológico ou 24 gramas. Duas xícaras de água ou 400 ml. Uma colher de sopa de sal cheia, 20 gramas. E aí, por fim, são 20 gramas de azeite, depois que esse sal já tá dissolvido na massa. O azeite tem que ser por último, porque ele impermeabiliza a massa. Então, se você colocar antes, ele não vai pegar o sal direito. Tá. E aí você vai deixar batendo. Ela é uma massa mais mole, então a gente precisa fazer umas dobras pra dar uma estruturada nessa massa. Minha pergunta, tem que ser na batedeira? Tem, tem porque é uma massa mais pesada pra você bater na mão. Você pode até tentar, mas eu acho que pro pessoal de casa é mais fácil na batedeira. Legal. Vou te deixar batendo, então, aí um cantão. Vou ali com o Paulinho, que ele tá me olhando. Na verdade, ele não tá olhando pra mim. Ele tá olhando pra focate, que ele deve casar com vontade. E aí eu volto aqui, tá bom? Nesse meio tempo, ó, Jéssica Peixoto, ela tá no G, com H no final, underline Peixoto. Ou Trulli, com dois Ls, underline pasta, no Instagram. Depois eu passo umas contatos. Agora que você já bateu bastante, vamos completar. Como é que a gente vai fazer? É importante quando a gente, o pessoal de casa vê, ela é uma massa bem hidratada, bem molinha, tá vendo? Aham. Então, é sempre bom trabalhar com água, assim, num potinho, pra pegar ela, tá bom? E aí aqui, o que eu vou fazer? É ideal a gente fazer as dobras dessa massa. Aqui eu vou colocar aqui, só pro pessoal de casa ver, porque você viu como ela fica molinha? Aham. Então a gente vai colocar, ela tem que estruturar essa massa, então ela tem que descansar ainda, por isso que ela tá mole. Então, quando a gente colocar no pote, a gente dobra pra cima e vai pro lado, e vai fazer essa dobra durante umas quatro vezes. Tá. O pessoal vai falar, ah, tá mole, ela tá mole porque é a primeira vez. Aqui a gente, né, não tem o tempo necessário, você tem que fazer esse processo umas quatro vezes e deixar ela descansar até dobrar de volume. Tá. Então... Mais ou menos o quê? Uma hora? Meia hora? Mais ou menos, depende muito do tempo. Tá. Se tiver frio, se tiver calor, a gente depende muito. Mas dobrou o volume, aí você pode... Isso, pra você ver. E ela fica bem hidratada. A gente deixa dobrar de volume fora ou já na forma? Já na forma. É bom deixar. Aqui eu coloquei na mesa pro pessoal de casa ver a textura que ela fica depois de batida, tá bom? E aí aqui, você só desculpa a minha mão. Ela vai dobrar de tamanho desse tamanho e ela vai parar nesse tamanho, pra você ver como que ela cresce bem. É impressionante. É impressionante. E aí o que que é ideal? A gente fazer furinhos e sempre molhando com água, tá bom? Uhum. Aqui ela tá pronta, ela já descansou bem. E aí o que que eu fiz pra chegar naquela focaccia? Eu coloquei tomatinhos pro pessoal de casa. Aqui a pessoa pode colocar calabresa, pode colocar mussarela, pode colocar. Porque a focaccia não é um pão recheado, ela é um pão que vai em cima os toppings, mais ou menos. Tá, eu posso colocar o que eu quiser. O que você quiser. A tradicional é com alecrim e sal. Tá. Mas o pessoal da Itália, o pessoal agora atualmente, eles já vão fazendo mais atualizado. Tá bom? Que delícia, hein? É legal colocar o que? Um azeitinho nela, pra ficar bem, bem saborosa. E aí ela vai pro forno, uns 40 minutos, mais ou menos, a 180 graus. Tá. Então pré-aquece bem o forno, deixa chegar a 180 graus e aí coloca. Isso, exatamente. 40 minutinhos, sai assim. E agora... Essa tá desenformadinha, bonitinha. Eu desenformo quente ainda ou tem que esfriar? Deixa esfriar. Tá. Melhor caso deixar esfriar, tá bom? E aí, vamos experimentar? Vamos, eu vou pedir pra você cortar um pedaço e eu volto já, já, pra delícia. Beleza, obrigada. Enquanto isso, gente, conferindo lá no Trulli Pasta, tá bom? Trulli Underline Pasta ou Gé Underline Peixo. Tu tá escrito aí no vídeo. Vamos lá, Jéssica, que eu quero experimentar essa delícia. Então, ó, pro pessoal ver, ela fica bem assim. Você pode colocar a quantidade que você quiser de topens em cima. Fica bem... Você viu que ela fica bem macia. Nossa, macia. Por conta da hidratação. Coloquei aqui um pesto de manjericão pra você experimentar. Que é sempre... Deixa eu comer a bolinha. Ah, caiu. Eu ia falar, vou chocomer sem o pesto primeiro, mas vai acontecer. Que delícia! Boa, Cláudio. Bem levinha, né? É por conta da quantidade de água que a gente coloca nela, ela fica bem hidratada. Muito maravilhosa. Na Itália, eles geralmente fazem um pouquinho ela mais fina. Gente, que delícia. Gostosa, né? Que massa boa. E super fácil de fazer. Ela fica molinha pro pessoal de casa, mas é por conta do tempo mesmo. O tempo que você vai dando pra ela, a massa descansa e ela fica desse jeitinho que o pessoal quer uma pronta que vai pra assar, né? Pro pessoal de casa ver. É rapidinho, gente. Porque a entrada é boa. Super fácil. Pro ano novo, Natal. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu amei. Vou voltar pra comer essa todinha. Então tá bom. Tudo que você faz é bom, né? Ai, obrigada, Cláudia. Aliás, lá na Trulipasta tudo é bom também, viu? Trulipasta ou jepeixoto no Instagram ou 11950609808. Agora é o seguinte, gente.